Olá, queridos. Continuamos aqui com o estudo do processo penal. Especificamente, nós estamos enfrentando o título dos procedimentos incidentais. Já vimos em almas passadas o conflito de jurisdição, já vimos as exceções, já vimos as questões prejudiciais. E nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a restituição de coisas apreendidas. A gente vai trabalhar com a restituição de coisas apreendidas. Então, o que acontece? O processo penal tem a capacidade, o juízo criminal, de ingressar no patrimônio do indivíduo e deste patrimônio trazer para a justiça criminal bens que tenham algum tipo de interesse para o processo criminal. Esse interesse pode ser basicamente de duas naturezas. Eu posso ter um interesse probatório, posso ter um interesse de prova, ou seja, eu quero aquele carro, aquele computador, aquele documento, porque ele é uma prova relevante e eu vou produzir prova no processo sobre ele. Essa é uma das possibilidades. E a outra possibilidade que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, na verdade, nosso próximo tema será isso, são as chamadas medidas assecuratórias, quando você tem a medida do processo penal ou do juízo criminal para tomar aqueles bens, porque no futuro aqueles bens, de alguma forma, podem ser perdidos pelo indivíduo. Que tipo de bens podem ser perdidos? Aqueles que são ilícitos em si, aqueles que foram utilizados para o ilícito, ou aqueles que são oriundos da prática criminosa. Então, perceba, o juízo criminal tem a capacidade de ir ao patrimônio daquele indivíduo e, de lá, retirar bens. E ele o faz por que objetivo? Ou porque ele quer produzir prova sobre aquele determinado bem, ou porque aquele bem será, no futuro, um bem perdido como consequência da condenação criminal. Ou seja, um dos efeitos da condenação criminal pode ser a perda de bens e valores. Que tipo de bens? Bens que são ilícitos, são utilizados para o ilícito, ou são, efetivamente, oriundos da prática criminosa. O que nós estamos estudando agora são o incidente de restituição de coisas apreendidas. Então, veja, quando eu utilizo esse incidente, significa dizer que aquela minha coisa foi apreendida, ou seja, foi tomada por uma determinação do juízo criminal, onde ele queria ali produzir uma prova. Portanto, a restituição de coisas apreendidas é utilizada como o remédio para os casos de busca e apreensão. Ou seja, eu tive um bem meu apreendido por decisão relativa à persecução criminal, ao processo criminal, e, efetivamente, eu tenho aí a possibilidade de restituição. Para que eu mereça, para que eu receba essa restituição, eu tenho que ter dois elementos básicos. Eu preciso juntar dois elementos básicos. Primeiro, o óbvio. Aquele bem tem que ser meu. Portanto, eu preciso fazer prova da propriedade. Segundo, sobre aquele bem, a justiça criminal não deve ter nenhum tipo de interesse probatório maior ou adicional, ou ainda ter interesse processual. Em português, o que a justiça criminal queria com aquele bem, ela já conseguiu. A prova que ela queria com aquele bem, ela já produziu. Então, para que eu tenha, para que eu solicite, efetivamente, a restituição dos bens, eu preciso ter esses dois elementos. Eu tenho que ter a prova da propriedade do bem, e aquele bem tem que ser, efetivamente, um bem sobre o qual já não exista mais interesse probatório. Ou seja, foi apreendido no meu computador, a prova que a justiça criminal queria, ela já conseguiu produzir, já conseguiu exaurir ali a prova, e está resolvida a questão. Então, ele tem ali, efetivamente, dentro daquele contexto, a produção efetiva daquela determinada prova, e aquela prova já se exauriu dentro daquela determinada produção. Muito bem. Eu quero que vocês imaginem a restituição de coisas apreendidas em três degraus, três níveis. O primeiro deles é o mais simples. É quando essa decisão, ela é tomada pelo próprio delegado de polícia. Quando é que isso acontece? Quando aquela apreensão ocorreu durante o inquérito policial, não há dúvidas sobre a propriedade, e não há dúvidas sobre a utilização daquele bem. Aquele bem já não precisa mais ser periciado. Vamos imaginar que roubaram o teu carro. Depois disso, esse carro foi localizado, foi apreendido pela autoridade policial. A autoridade policial fez ali a prova que ela queria sobre aquele carro, e ela poderá te restituir. Então, o primeiro degrau do pedido de restituição é um pedido feito diretamente ao delegado, dizendo, olha, delegado, esse bem é meu, está aqui a comprovação dele. Existe aqui, por exemplo, um documento de propriedade daquele automóvel, daquela moto, ou uma nota fiscal daquele computador, daquelas joias e etc. Eu tenho aqui a propriedade, o senhor não precisa mais, então o delegado pode decidir sobre essa restituição. Quando houver dúvidas sobre a propriedade, ou quando a ordem foi determinada pelo juiz, somente o juiz poderá decidir sobre essa restituição. Então, o delegado só pode restituir quando foi dele que partiu a iniciativa da busca e apreensão. Normalmente isso acontece, repito, em casos de flagrante delito, em casos de localização de bens furtados ou roubados. Se a ordem partiu do juiz, ou há dúvidas quanto à propriedade, quem determina a restituição é sempre o juiz. É ele que vai determinar esta restituição. É ele que vai determinar a restituição desse bem. E aí eu tenho que ir ao juiz para restituir aquele bem. Então vamos imaginar que meu carro foi apreendido. Eu não tenho comprovante de propriedade. Por algum motivo estava no carro, foi levado alguma coisa assim. Eu terei que ir ao juiz solicitar essa restituição. Ou se a ordem partiu do próprio juiz, tenho que ir ao juiz criminal pedir essa restituição. E aí o que é que eu vou precisar provar ao juiz criminal? A mesma coisa, que o carro é meu e que ele já não interessa mais para o processo. Ou seja, a propriedade, como eu falava agora há pouco, e a desnecessidade ou desinteresse daquilo ali seguir como prova criminal naquele inquérito, naquela ação penal. E existe um terceiro degrau que é o seguinte. Imagina que eu tenha vendido meu carro para você. Só que eu não transferi administrativamente. Porque você não teria me pago. Só que eu já fiz a tradição. O carro está com você. E esse carro é furtado. O carro é furtado e tal. A polícia o localiza. E aí chega na polícia, eu e você. Chegamos os dois. Eu dizendo, olha, o carro ainda é meu, porque ele não pagou. E você dizendo, não, o carro já é meu, já foi feita a tradição. Propriedade do bem móvel se passa com a tradição. O que é que o delegado faz? Ele vai dizer, olha, eu não tenho como resolver isso. Vamos ao juízo criminal. Porque como há dúvidas que cubram a propriedade, eu vou ter a impossibilidade de decidir. Nós dois vamos ao juízo criminal. Ou um de nós. Quando chega lá, o juízo criminal percebe o seguinte. Diz, olha, há uma dúvida sobre a propriedade. Mas essa dúvida não é porque você não tem um documento de propriedade. Que seria o caso anterior que eu tinha falando a vocês. Mas porque duas pessoas se apresentaram como proprietárias. Ou seja, há uma dúvida, afinal de contas, de quem é este bem. A quem pertence esse bem. Nesse caso, o que o juízo criminal faz? Ele vai dizer, olha, eu não tenho como decidir sobre a propriedade. Quem decide sobre a propriedade é o juízo cível. A minha decisão é, uma vez definida a propriedade, determinar se é possível não restituir esse bem agora. Vão ao juízo cível e resolvam lá a questão da propriedade. O máximo que eu vou fazer é, de forma cautelar, provisória, precária, determinar um de vocês dois como um depositário fiel. Então, veja, no primeiro caso, é o delegado que resolve. Mas para isso, o que é? Não há dúvida de propriedade. Não foi o juiz que ordenou a busca e apreensão. Foi uma consequência de uma diligência policial. Segundo caso, segundo degrau. Quem decide é o juiz criminal. Isso acontece em dois casos. Ou a ordem partiu do próprio juiz criminal, ou aquele que reivindica a restituição não consegue fazer uma prova imediata. Nesse caso, ele vai ter que buscar a decisão do juiz criminal sobre isso. E o terceiro e mais complexo é quando eu tenho uma dúvida sobre a propriedade. Ou seja, duas pessoas se apresentaram como proprietários em relação a isso. Nesse cenário, a gente vai ter uma discussão que tem que ser travada no juízo cível. O que é que o juiz criminal faz? Diz, olha, eu não decido propriedade. Quem decide é o juízo cível. Resolvo isso no juízo cível. Quando o meu colega do juiz civil definir de quem é propriedade, aí eu posso efetivamente decidir a quem competirá esse tipo de decisão, ou de propriedade, ou de restituição. Por enquanto, eu vou liminarmente deixar um de vocês responsável. Então, veja, ou o delegado resolve isso quando não tiver grandes questões, ou o juiz criminal resolve isso quando uma só pessoa se apresenta como proprietário, ou o próprio juiz que ordenou aquela determinada busca e apreensão, ou o terceiro nível é o juiz criminal que vai decidir sobre a restituição. A decisão final da restituição é do juízo criminal. Mas, se houver dúvida sobre quem é o dono, quem é o proprietário, primeiro eu preciso resolver essa questão da propriedade no juízo cível, para, no momento seguinte, já definida a propriedade, o juiz criminal ter condições de verificar a quem restituirá ou não aquele determinado tipo de bem apreendido. Por isso a gente vê a restituição dos bens apreendidos. E aí E aí E aí